Então vamos lá, galera! Bom dia pra todo mundo! Bom dia! Muito bem. Hoje a gente vai começar nossa aula de preparação e revisão final pro Enem e vamos pegar o tema que mais cai nos vestibulares de filosofia e principalmente no Enem de filosofia, que é ética e moral, certo? A gente vai perpassar aqui desde as definições mais gerais até os filósofos que são mais cobrados em relação a esse assunto. Deixou? Bora! Bom, primeiro, definição de moral e de ética, certo? Rapidamente. Moral são os costumes e hábitos que produzem os valores e regras de um grupo e ou sociedade. Portanto, a moral, ela se constrói desde o seio familiar. São as regrinhas que seus pais passam pra vocês no comportamento de casa, né? Olha, lava a louça. Olha, não responde o mais velho. Olha, vamos na missa aos domingos. Tudo isso são valores morais, correto? Só que ela se restringe apenas a essas educações familiares? Não. Quem pode me dar um exemplo de uma ética, perdão, de uma moral que extrapola o mundo de casa? Vamos pensar, por exemplo, numa moral da escola, um valor moral que tem na instituição. Usar uniforme. Certo? Então, a instituição determina que os seus alunos usem para identificação, para compreensão, para identidade cultural, o uniforme. Correto? Qual outro valor moral nós podemos utilizar da escola, de pensar a partir da escola? Hierarquia. Então, existem pessoas que estão em postos superiores que devem ser respeitadas. Vocês, por exemplo, não podem simplesmente levantar e sair da sala de aula. Existe uma hierarquia aqui dentro. Certo? Então, entender que existe este valor que é... Olha, existe uma pessoa que tem responsabilidade e ordem dentro desse local. É um ponto, por exemplo. Certo? Isso faz parte dos valores morais. Ok? Agora, se os valores morais são costumes e hábitos que produzem regras, que produzem leis, a gente pode estar numa sociedade muito pequena e esses costumes tenderem a ser um pouco mais homogêneos. Certo? Mas quando a gente está numa sociedade gigantesca, como um país com 200 bilhões de habitantes, todo mundo vai concordar com todos os valores morais existentes? Será que os valores morais serão tão homogêneos assim? Muito provavelmente não. Vão ter grupos que vão ter grupos que vão ter certos valores, vão ter grupos que vão ter outros valores. E a reflexão sobre esse conjunto de valores é o que nós chamamos de ética. A ética, portanto, é o estudo e é a reflexão dos hábitos morais, dos valores morais de um grupo. Certo? E normalmente ela vem acompanhada de um posicionamento. A gente vai dizer, bom, eu concordo com esse valor moral, então eu acho que ele tem que ser aplicado em sociedade. Ou, não, eu discordo completamente desse valor moral, então eu não vou respeitá-lo ou vou lutar para que ele mude. Correto? Na filosofia, a ética é uma área de estudo fundamental e muitos filósofos, a gente vai ver alguns deles, tentaram, a partir desse estudo dos valores morais do seu tempo, propor práticas e posicionamentos éticos que servem para nós até os dias de hoje. Correto? Bom, passa um pouquinho. Agora, tem um tema que eu acho muito interessante, que é a confusão que a gente faz em relação a como afirmar o que está acontecendo quando alguém não está agindo com aquilo que é moralmente esperado. Certo? Normalmente, quando alguém está fugindo dos valores morais da sociedade, a gente fala, hum, fulano teve uma atitude antiética. Pode fazer certo sentido essa frase se a gente pensa na lógica do senso comum de que existe uma postura ética para certas funções, por exemplo, a função do professor é ensinar. Se o professor está em sala de aula e não está ensinando, está brincando, está conversando aleatoriedades e nunca vem para o momento da aula, ou isso é parte muito maior da sua aula, ele está incorrendo em algo que pode ser visto como antiético, porque ele não está agindo de acordo com uma conduta esperada ao professor. Agora, tirando este caso muito específico, quando a gente pensa em éticas profissionais, o ideal não é a gente se referir a alguém que age de forma errada como antiético, e sim imoral ou amoral. Alguém lembra o que é imoral? Não. Imoral, se moral são os valores, o i aqui está designando o quê? Não. Certo? É um não de não respeitar. Certo? Então, nesse caso, a pessoa sabe qual é a regra, ela conhece a regra, mas ela decide não seguir. Seu pai pede para você lavar a louça, porque ele precisa da sua ajuda, e você decide não lavar a louça. A escola pede para você vir de uniforme, e você decide vir com uma outra roupa. Ou pede para você vir de sapato fechado, e você decide vir de crocs. Ou tem horário para chegar, e você decide atrasar. Certo? Esses aspectos, você conhece a regra. Ao decidir não cumprir a regra, você decidiu não cumprir a regra. Inclusive, às vezes, até por uma escolha ética. Certo? Mas então, quando eu conheço a regra e não a sigo, eu estou falando de uma ação de imoralidade. Mas o que seria, então, uma ação de amoralidade? Um indivíduo amoral. Oi? É aquele que não conhece a regra. Exatamente. Então, ele está fora desse ambiente moral, ele não sabe. Tá? Um exemplo mais simples. Quem poderia me dar? De uma pessoa que não consegue compreender, ou não consegue compreender não. Ela não sabe. Por isso que ela age errado. Crianças, né? Crianças, normalmente, precisam ser ensinadas com continuidade, e ela pode estar em um novo ambiente, que ali as regras ainda não foram apresentadas para ela. Quem mais? Quando a gente vir com as pessoas lidam em um outro país, em uma cultura. Exatamente. Esse é o clássico, né? Um estrangeiro. A pessoa que vai para um outro país, hoje a gente até tem a facilidade de pesquisar na internet, ter alguns conhecimentos básicos de como se comportar em determinados países novos. Mas, alguns anos atrás, nem isso a gente tinha. Então, você chega no Japão e tenta abraçar alguém, a pessoa vai ficar tipo um... O que você está fazendo aqui, cara? Você está invadindo a minha privacidade? Não é uma prática comum no Japão. Certo? Abraçar, dar beijinho no rosto para cumprimentar e assim por diante. A mesma coisa, por exemplo, usar tatuagens. Você pode chegar em um país, como o Japão também, e a pessoa fica olhando Nossa, por que esse cara tem tatuagem? Será que ele é bandido? Por quê? Nesses países, né? Como o Japão, o fato de você ter tatuagem é associado, muitas vezes, ao crime organizado do Japão. Certo? Então, o amoral é quando você não sabe a regra. E por isso que você faz errado. Ok? O imoral, você sabe a regra. E ainda assim, decide fazer errado. São questões diferentes. Tudo bem aqui nos conceitos básicos? Sim. Maravilha. Então, vamos para o primeiro pensador a diretamente se preocupar em falar sobre ética. O Aristóteles escreveu um livro chamado Ética Anicômaco, no qual ele sintetiza fundamentos básicos para a nossa reflexão sobre a ética. Primeiro, ele parte de qual princípio? Ele parte do princípio de que ele quer pensar, bom, qual é a finalidade do ser humano? Por que nós estamos neste plano? Por que nós existimos, afinal de contas? Para ser feliz. Para ser feliz. Certo? A finalidade humana é a busca pela felicidade. Se a finalidade humana é a busca pela felicidade, como ser feliz? Ser feliz é ter uma vida de equilíbrio. Certo? Portanto, pensar nas suas ações. Logo, ele vai dizer que a reflexão sobre essas ações é fundamental. Então, é importante não só viver e adquirir os hábitos, a moral, mas pensar sobre esses hábitos, refletir para ter a ação mais correta possível, que seja sempre uma ação equilibrada. Então, ele vai dizer, não adianta você querer... Ah, dizem que o certo do bom aluno é aquele que estuda muito. Ah, então eu vou estudar 24 horas por dia. Alguém consegue estudar 24 horas por dia? 20 horas por dia? 18 horas por dia? 18... Já começa a conseguir? Vai ser saudável? Não. Não. Não vai ser saudável. Imagina, próximo ao ENEM, você está estudando 18 horas por dia. Você vai chegar super bem para fazer a prova. Pode confiar. Então, excessos de coisas positivas não são bons. Mas, ah, eu não vou me preocupar com o ENEM, não. Não preciso me preocupar com prova, não. Não preciso me preocupar com estudar, não. O excesso de coisas negativas também não é bom. O aluno que nunca estuda vai estar preparado para fazer uma avaliação? Óbvio que não. Então, é preciso buscar o quê? O equilíbrio. Eu preciso saber o momento certo de estudar, o momento certo de relaxar, o momento certo de estar com a família, de estar com os amigos. Óbvio que eu tenho a minha prioridade e tenho a minha obrigação enquanto indivíduo em sociedade. Portanto, se eu sei o que eu preciso fazer, eu vou buscar fazer e fazer da melhor forma possível. isso vai me levar a uma vida feliz. Certo? Isso vai me levar a uma vida de virtude. E, portanto, a ética correta. Diga. Mas, ao contrário, estudar é uma coisa negativa, é um sacrifício que a gente tivesse para conseguir dinheiro e, logo por isso, não é coisa negativa, é coisa positiva que a gente faz e que a gente faz em excesso e daí acaba não passando a vestibular. Muito bem. Mas aí você está partindo de uma perspectiva completamente distinta da do Aristóteles. Porque o Aristóteles vai dizer assim, olha, qual o seu papel na sociedade hoje? Estudar. Você é um estudante, certo? Se você é um estudante, o seu papel na sociedade hoje é estudar. Não porque você vai ganhar milhões de dólares no futuro ou trilhões de reais no futuro, mas porque este é o seu papel. Você vai se realizar, você vai chegar à felicidade se você conseguir realizar seu papel com maestria. Certo? Quando você tira aquela notona bonita que você tira na prova de filosofia não te dá uma felicidade? Por quê? Porque é a prova de que o seu esforço, de que a sua dedicação deu certo. É disso que ele está falando. Correto? Tudo bem até aqui? Sim. Bora. Bom, mas falar de ética na Grécia Antiga não se resume apenas a Aristóteles, né? Na verdade, o Aristóteles está iniciando esse período que a gente chama de helenístico, que é quando Atenas e os gregos, de modo geral, vão perdendo a centralidade do poder daquela região e vão ser dominados por outros povos, né? Primeiro os macedônicos, depois todos os povos que vêm a partir da queda do Alexandre. Mas, é neste período que novas correntes filosóficas vão começar a surgir. Correntes essas que vão estar menos preocupadas com a vida política grega e com os problemas que estão acontecendo em Atenas, etc. E mais voltadas para si mesmos, tentando, de alguma forma, construir uma ideia de que se nós vivemos corretamente, portanto, pensando valores éticos e valores morais para a sociedade, nós conseguiríamos ser felizes. Então, a ideia da felicidade se permanece aqui. Mas, como alcançar essa felicidade? Vão existir diferentes correntes e cada uma delas vai apontar para um caminho muito distinto. Por exemplo, os epicuristas, que vêm da teoria do epicuro, vão dizer que o caminho para essa felicidade é buscar o máximo de prazer e o mínimo de dor possível, principalmente prazeres intelectuais, certo? Prazeres que são prazeres voltados para a realização. Se eu conseguir buscar quanto mais prazer, melhor, quanto menos dor, melhor, certo? A gente vai ver lá no final que vai ter uma teoria moderna que de alguma forma vai dialogar com os epicuristas. Já os estoicos, os estoicistas, vão dizer o quê? Então, o indivíduo, o ser humano, é um ser racional. Se eu sou um ser racional, eu preciso me conectar, fazer com que essa razão me mostre o real, me mostre a compreensão do mundo. Então, qual é o meu papel dentro deste mundo que é muito maior do que eu? A razão consegue me dizer qual é o meu papel e o mundo está aí e necessita de que todos cumpram o seu papel, desde do magistrado até o escravo. Então, eu vou viver bem se eu entender qual é o meu papel, assumi-lo e realizá-lo plenamente. Não importa qual seja. Como que a gente ama isso nos dias de hoje? Qual a palavra que a gente usa para as pessoas que aceitam o seu papel na sociedade e cumprem ele plenamente? Mais que disciplina. Está na luz até. Resiliente. Pessoa com resiliência, aquela pessoa que aceita o mundo que foi dado a ela, entende porque ela tem que cumprir aquele papel no mundo e cumpre aquele papel de acordo com aquilo que é esperado. Certo? Inclusive, existiam estoicistas escravizados. Certo? Que viam naquilo a necessidade de cumprir seu papel dentro da sociedade. Certo? Tudo bem aqui? Diga. Mas como que isso vai se relacionar com aquela parada de eles ficarem longe das cidades? Então. Se eles têm que cumprir um papel na sociedade, como que eles querem se distanciar? Mas não necessariamente se eles se distanciam da sociedade, da vida em sociedade. Você se distancia do quê? Dos problemas que a sociedade quer causar. Você não vai ficar se preocupando em discutir os rumos políticos de Atenas, por exemplo. Você vai se preocupar em olhar para bom, qual é o meu papel aqui? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha função onde me cabe tudo isso? Ok? Vamos. Vamos dar um salto agora. Vim para a era moderna. E aqui, na modernidade, falar um pouquinho do século XVIII e XIX, a gente vai ter duas propostas éticas distintas. A chamada ética deontológica, proposta por quem? Quem propôs a ética deontológica? Immanuel Kant, muito bem. E a ética utilitarista, proposta por... Isso é mais difícil de lembrar, né? De Kant e Stuart Mill. Hã? Stuart Mill é um dos que desenvolve ela, mas não é o que pensa. Quem pensa ela a primeira vez é o Jeremy Bentham. Certo? Mas a gente vai ver o Stuart Mill também. Certo? Então, vamos começar falando do Kant. O Kant vai propor uma forma de nós pensarmos de forma racional sobre o nosso comportamento. O século XVIII é o grande período onde a ideia de uma racionalidade que busca uma verdade se concretiza, se coloca como o fundamento básico da filosofia. E o Kant vai trazer isso com muita força para os seus diversos estudos, tanto em relação à arte, quanto em relação ao pensamento, mas também em relação ao comportamento humano. Ele queria chegar a uma conclusão sobre como é possível um comportamento que fosse o comportamento certo. Independente do que achamos eu, vocês, ou qualquer outro, o que é o certo a ser feito. Portanto, a pergunta que se precisa fazer é como escolher racionalmente se levar em considerações as circunstâncias. Porque o que é certo é certo sempre, portanto, não pode ser certo agora e em outras circunstâncias ser considerado errado. Para isso, ele vai dizer é preciso, portanto, pensar através do imperativo categórico, uma lógica, portanto, que vai trazer a ideia de um dever, uma ação que é correta em si. Mas como chegar a esse imperativo categórico? Como chegar a essa ação que é sempre correta e não um imperativo hipotético, ou seja, algo que iria variar de acordo com a interpretação ou desejo do indivíduo? Para isso, Kant estabelece três critérios. Se nós seguimos esses três critérios, nós chegaríamos à verdade sobre o comportamento e, portanto, agiríamos corretamente. Primeiro critério que ele vai dizer. Age como se a máxima de tua ação devesse ser erigida por tua vontade em lei universal da natureza. O que isso significa? Significa dizer que aquilo que eu quero fazer deveria poder ser tratado, pensado por todas as outras pessoas como a ação correta. então, vamos pensar num exemplo bem simples, um exemplo de sala de aula. O aluno quer tirar uma dúvida, ele sai falando. Será que essa é a melhor forma de tirar uma dúvida? Com certeza não, porque se o aluno que quiser tirar dúvida, todo aluno que quiser tirar dúvida, começar a falar, a sala de aula vai virar um grande problema de algazarra, de gritaria, de falas, onde um vai tentar falar mais alto que o outro. Mas, se o aluno, por exemplo, tentar levantar a mão, e se eu levantasse a mão para pedir a fala? Bom, se todos levantarem a mão para pedir a fala, a única questão que nós teremos é o professor vai ter que indicar quem irá falar primeiro, mas todos poderão ter sua vez para tirar sua dúvida. Portanto, o ato de levantar a mão ao ser pensado como uma forma correta de ser adotada por todos, ele se prova verdadeiro, enquanto que o ato de sair falando se prova errado. Certo? Bom, segunda regra, age de tal maneira que trates a humanidade tanto na tua pessoa quanto na pessoa de outrem, ou seja, de outro, sempre como um fim e nunca como um meio. As pessoas são fins e não meios. Aqui, provavelmente já dando até uma criticada no nosso amigo Maquiavel, né, dizendo, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer porque é o certo, e não porque eu vou ganhar algo com isso. Se eu tenho que fazer, se eu tenho que dar uma boa aula, eu tenho que dar uma boa aula porque é o meu papel como professor. Não porque eu quero que as pessoas fiquem me elogiando, não porque eu quero que agradar a um ou a outro. Então, a sala que a gente consegue ter uma energia, o professor se dedica a mais, uma sala que é um pouquinho menos ativa, a gente se dedica a menos porque, ah, os alunos... não, o professor tem que cumprir seu papel sempre com qualidade. É a sua responsabilidade, portanto. Ok? Por fim, age como se a máxima dituação devesse servir de lei universal para todos os seres racionais. Esse racional aqui adiciona algo fundamental que é, bom, todas as pessoas que pensarem o mesmo que eu de forma racional para os dois outros pontos, chegariam à mesma conclusão estando nessas condições? Sim. Então é porque isso é correto e é porque agora eu encontrei qual é a ação correta, o imperativo categórico que eu tenho que seguir. Se a resposta for não, é porque em algum momento eu estou deturpando o meu pensamento ou agindo de acordo com interesses e não com a racionalidade, não pensando naquilo que é certo. Ok? Bom, para a gente entender um pouquinho mais então de Kant, vamos fazer um exercício rápido e simples. Vamos pegar aqui esse exercício do vestibular e desmembrá-lo rapidamente. Bom, primeira dica então, sempre que a gente está falando de exercícios de vestibular, Enem, a gente começa pela comanda. Kant destaca no texto o conceito de esclarecimento fundamental para a compreensão do conceito filosófico de modernidade. Esclarecimento no sentido empregado por Kant representa o que? Certo? Aqui, se nós pegarmos a ideia de esclarecimento em Kant, enquanto uma lógica voltada para a ética, é um esclarecimento da ação correta, de como pensar aquilo que é melhor. Né? Outro ponto que a gente sempre faz com o vestibular é pensar aqui na bibliografia, mas a gente já sabe o que é o Kant, então está tudo bem. Mas vamos ler o texto só para a gente conseguir perceber do que se trata a questão ou de como se aprofundar nessa questão. Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem direção de outro. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. A preguiça e a covardia são as causas pelas quais uma tão grande parte dos homens, depois que a natureza de há muitos libertou de uma condição estranha, continuem, no entanto, de bom grado menores durante toda a vida. Aqui a ideia de menoridade e maioridade não é biológica, mas é uma menoridade e maioridade intelectual sobre como decidir as coisas. Se a gente está falando de ética, de uma ética que visa aquilo que é correto, de uma ética que está olhando para o imperativo categórico, é saber decidir o que é certo. E qual exercício que melhor representa isso? Vamos lá. A reivindicação de autonomia da capacidade racional como expressão da maioridade. Aqui a gente já encontra de cara, mas demos sorte, pegamos a letra A, de cara é a resposta correta, mas por quê? Reivindicação da autonomia, maioridade alcançar a minha capacidade de pensar por conta própria, portanto, a autonomia, de forma que eu consiga, sim, ter ações racionais. Ok? Bom, vamos para o próximo que a gente já tem mais alguns autores para falar, não vamos hoje parar nos outros distratores. Vamos aqui rapidinho falar então do último ponto ao discutir a ética como tema de vestibular, como tema para o Enem, que é a ética utilitarista. Aqui nós temos dois representantes, ali na deontológica era só o Kant, aqui nós temos dois representantes. Primeiro, Jeremy Bentham, segundo, o John Stuart Mill. Certo? Vamos olhar um pouquinho para as semelhanças e diferenças de cada um e o que o utilitarismo propõe. Jeremy Bentham estava pensando também de forma racional, como o Kant, mas olhando para uma outra forma de analisar essa questão. Para ele, as ações corretas dos indivíduos deveriam ser pensadas assim, o que vai me trazer maior felicidade? E o que vai me trazer menos dor? eu tenho que evitar as coisas que me dão dor e fazer as coisas que me dão mais felicidade. Lembrou um pouquinho os epicuristas, de alguma forma tem uma relação aqui. E é uma equação matemática essa questão. Bom, aquilo que vai me deixar mais feliz eu vou fazer, aquilo que vai me deixar mais triste eu não vou fazer, aquilo que vai me trazer mais prazer no sentido de é bom para mim eu vou fazer, aquilo que não vai me trazer tanto prazer eu não vou fazer. Simples assim. Certo? Bom, essa lógica do Benton ela vai trazer uma ideia de que se me traz prazer jogar videogame vou jogar videogame se me traz prazer ler um livro vou ler um livro vou, então ele transfere isso para uma questão mais individual e talvez por isso né o Benton tenha sido muito criticado justamente porque ele dá uma certa margem a ser interpretado como um filósofo que aceita as pessoas por exemplo transcederem limites morais básicos então imagine que alguém pudesse dizer ah, ele faz bem roubar ele faz bem tirar o que é do outro faz algum sentido pra nós? claro que não mas a pessoa poderia usar isso como justificativa pra dizer ah, mas é isso que me faz feliz então eu posso fazer portanto o Benton ao dar margem a essa possibilidade justificativa através da sua teoria foi extremamente criticado e foi aí que o Stuart me viu um seguidor das suas ideias falou, olha primeiro que vocês não entenderam nada vocês estão tentando deturpar o Benton mas se é o caso vamos tentar analisar isso com um pouco mais de rigor um pouco mais de detalhe e aí ele vai dizer bom esses prazeres eles tem uma hierarquia clara né um prazer sensível ou seja prazer voltado pra coisas da vida do corpo não são melhores do que um prazer que trazem elementos intelectuais né elementos que são mais duradouros pra mim então o conhecimento sempre será melhor de ser buscado do que um dia fazendo coisas que vão simplesmente trazer prazeres para o corpo então ele vai dizer olha jovem entre você sair com seus amigos para festas e estudar para enriquecer o seu conhecimento que seria melhor ele vai dizer com certeza o conhecimento porque ele vai me trazer um prazer de longo prazo um prazer mais duradouro um prazer que vai me enriquecer como ser humano não um prazer que durou aquela efemeridade daquele tempo do lazer ao trazer essa questão de hierarquizar as formas pelas quais os seres humanos escolhem aquilo que lhes dá prazer ele trouxe com isso uma forma também de equacionar melhor e de explicar um pouco melhor aquilo que o Bentham estava tentando trazer sobre como é necessário as escolhas humanas para a sociedade e isso traz mais uma vez uma questão muito importante essa lógica precisa ser racional porque a princípio você fala não, mas a festa é muito melhor mas a festa é muito melhor pra quanto tempo a festa é muito melhor vai me trazer o que no presente e o que no futuro agora o conhecimento que eu adquiri vai me trazer o que no presente e o que no futuro será que pensando no vestibular será que pensando no Enem a festa é muito melhor será que pensando naquela prova de aritmética de matemática de geometria de física de filosofia sair ainda muito melhor ou o melhor é estudar me garantir me melhorar e aí aplicar esses conhecimentos certo? então reparem quando a gente está falando de ética a gente está pensando sempre de forma a trazer qual é o melhor comportamento que eu posso ter desde o Aristóteles passando pelos helenísticos passando pelos filósofos modernos refletir a ética é sempre refletir qual é a melhor atitude que a gente pode ter enquanto indivíduo em sociedade enquanto ser humano para fazer o que é melhor para nós mas também para o coletivo ok? é isso então pessoal muito obrigado valeu e aí Obrigado.